Ok. Um prazer, eu quero você ver. Prazer é todo meu. Boa noite, boa noite. Para mim é um privilégio ímpar, hoje, fazer parte, me sinto honrado, da família OmniLife. E honrado por estar aqui na sua presença, do seu esposo, e agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Eu sou médico formado há 17 anos. Atuo na área de Neutrologia Médica, Orto Molecular, Física Quântica, Bioquímica e Metabolismo, com a chancela do maior laboratório dos Estados Unidos. Eu fui estudar mitocôndria. Esse que foi o grande diferencial quando eu conheci esses produtos. Antes de falar um pouquinho sobre mitocôndria, vocês entenderem que, até hoje, em toda a minha carreira médica, é nada parecido com esses produtos. Nada, nada mesmo. Realmente é revolucionário. Por quê? Eu fui aprofundar na bioquímica e estudar mitocôndria. Vocês entenderam, dentro da nossa célula tem uma região muito importante, chamada mitocôndria, que é a usina de força. Todas as doenças, câncer, Alzheimer, Parkinson, diabetes, não importa a doença, tem doença, tem disfunção da mitocôndria. Por isso que, quando você toma um produto, ele vai direto para a mitocôndria e você tem uma resposta muito imediata. E a doença da mitocôndria leva a déficit de energia. Dentro da área, na medicina, nós chamamos falta de ATP. A falta de ATP quer dizer doença da mitocôndria, levando a várias disfunções. Todas as doenças, desde uma dor, desde um Alzheimer, desde um esquecimento, desde uma disfunção sexual. Então, por isso, quando você toma um produto, o Domino Life, dá uma explosão na mitocôndria, produz energia e você tem todo esse resultado. Fora isso, o nosso sangue está todo ácido, devido à mal alimentação, devido ao estresse. Estamos intoxicados, nosso corpo está inflamado, estamos com estresse oxidativo, nossas células estão enferrujadas. E, quando você usa esses produtos, você alcaliniza o sangue, você diminui o nível de intoxicação por alumínio, por cádium, metais pesados, agrotóxico, e você também deixa as células funcionando da melhor maneira possível, aumentando o nível, a produção de ATP, de energia. E é por isso que você tem uma resposta super positiva. Quando eu vi isso, eu falei, que isso? Dentro da minha área médica não tem nada tão potente quanto a micelização. E o inventor, quem realmente trouxe a micelização para o mundo, foi o pai da minha medicina, o pai da horta molecular. Eu falei, isso é ciência pura, eu tenho que me render e me ajoelhar a esses produtos. E muitos questionam, falam, será que um médico, aqui hoje, falando de suplementação, onde todos os outros, os que não são da área da saúde, podem indicar, para outro eu fico muito feliz e com muita humildade falo, ótimo, vocês estão proporcionando, levando saúde, onde os médicos, infelizmente nós médicos na faculdade, não sabemos, não aprendemos sobre alimentação, sobre nutrição, não sabemos de nada. E vocês são promotores de saúde, promotores levando saúde para o mundo, e não só aqui para o Brasil. Eu quero contar alguns casos que me fez realmente me ajoelhar e render esses produtos, e realmente falar, eu tenho, minha missão aqui na Terra é levar saúde para as pessoas, ajudar pessoas, e a OmniLife está me proporcionando isso, irmã. Para vocês terem uma ideia, assim que eu conheci a OmniLife, Deus não faz nada por acaso. Ele colocou no meu consultório uma senhora, de 74 anos de idade, onde ela entrou no meu consultório, carregada, debilitada, não falava comigo, só as duas filhas estavam sentadas no meu lado direito, e a história dela, resumindo a história dela, ela chegou no meu consultório, falou, Dr. Paulo, essa é a minha mãe, ela acabou de sair da UTI, porque o nefrologista indicou a hemodiálise para ela, ela é diabética de longa data, tomando 18 Ui de insulina três vezes ao dia. E ela chegou lá com o rim paralisado, o rim paralisado. E me colocaram esse desafio na minha frente, e falaram, Dr. Paulo, eu não quero que minha mãe faça hemodiálise. Eu falei, poxa, o que fazer agora? Eu falei, opa, conheci a OmniLife, não tem risco de sobrecarga renal, nem hepática, eu falei, opa, a solução está na minha frente, o diamante está aqui, eu tenho que utilizar essa tecnologia. Eu que estudo mitocôndria há muitos anos, nunca tinha visto nada tão parecido, e com um resultado fabuloso. O que eu fiz? Conversei com os familiares, falei, existe uma tecnologia, que no Brasil agora, enfim, chegou, é isso, o pai dessa tecnologia, o pai da minha medicina. Eu falei, vamos usar. Olha só a confiança na miscialização. Eu passei Doce Vita, Power Maker e Fiber, se não me engano. Ou foi o contrário, foi Magnus, Fiber e Doce Vita. No segundo dia, ela voltou na minha clínica, irmã, ela não estava falando, não estava andando. No segundo dia, minha enfermeira me chama e fala, doutor Paulo, o que aconteceu com aquela senhora? Eu falei, o que foi, Ana Paula? Ela falou, a dona, ela chegou caminhando, conversando, feliz, eu falei, já valeu a pena. Ainda tem mais, tem mais. Logo após, eu pedi o primeiro exame e depois de um mês, acompanhando ela, pedi o segundo exame. Enfim, nesse meio termo, vocês terem uma ideia, me ligaram, eu estava na clínica, eu atendi o telefone, vi que era a filha dela, falou, doutor Paulo, minha mãe desmaiou agora em casa. Eu já falei, o que é? Aí já pensei, fui lá na fisiologia, pensando, falei, opa, agora pode ser hipoglicemia, eu falei, açúcar deve estar baixo demais. Eu falei, leva direto, pronto, socorro agora. Glicemia baixa, por quê? Antes ela usava insulina, a glicose dela permanecia altíssima, 300, usando os produtos, abaixou demais. Abaixou demais, ela foi, fizeram glicose na veia, ela voltou, e foram no meu consultório, eu falei, vamos abaixar agora, para uma vez ao dia, insulina. E para a minha alegria, depois de um mês, e claro que eu não falei, não falei, você vai melhorar, você não tem que fazer hemodiálise, eu falei, tem indicação de hemodiálise, apenas eu quero dar vitalidade para sua mãe, eu quero fazer, pelo menos ela ter uma vida ativa novamente, eu quero ajudar, eu estou repondo nutrientes, o que é isso? É comida miscelizada, gente, faz mal, claro que não, apenas é comida miscelizada, vitaminas, nutrientes, enfim, a creatinina dela, para vocês terem uma ideia, creatinina quer dizer função renal, estava em 5, 5, a insuficiência é renal, tem que ir para hemodiálise rápido, depois de um mês, a creatinina dela, sabe para quanto foi? Pena que eu não estou com os exames para mostrar aqui hoje, de 5, foi para 3,8, gente, isso é impossível pela nossa medicina, pela nossa medicina, mas a ciência, a tecnologia, através da comida miscelizada, é possível, quando eu passei esse resultado para os familiares, foi uma comoção no consultório, foi um choro, eu chorei com elas, todo mundo me agarrando, é emoção, é emoção demais, a glicemia dela de 300 foi para 75, o que é isso? E existem muitos outros casos, posso contar um outro aqui, resumindo, outro caso grave também, a minha enfermeira chegou na minha clínica, meio triste, chorando, e eu falei, o que houve? Ela falou, minha tia está internada no hospital aqui, ao lado, eu falei, mas o que houve com a sua tia? Enfim, ela tinha uma síndrome chamada síndrome de cartágena, onde os cílios do pulmão e da traqueia passam a não funcionar mais, é uma doença genética, e o paciente morre com ciência respiratória, é terrível, porque a infecção vai generalizando, o pulmão não está funcionando, nada mais, para você ter uma ideia, ela se internou, ela internou no hospital a última vez, e os médicos chegaram à uma banca de médicos, amigos, falaram, não tem jeito mais para a sua tia, realmente, vamos entubá-la agora, e nesse intervalo de tempo ela me chamou, falou, o que fazer, doutor Paulo? Eu falei, ela é o seguinte, já que não pode fazer nada, eu quero te ajudar. Prescrevi para ela, Oniper Mil, Power Maker, do Alcê, gente, não é brincadeira o que eu vou falar para vocês, e um dia, ela voltou a sentar na cama, obrigado, três dias depois, o mesmo médico chegou para ela, amigo, que chegou para ela falando que não teria jeito realmente pela nossa medicina, não teria como resolver esse problema, paralisação do pulmão, insuficiência respiratória, tem que esperar realmente acontecer o pior, enfim, depois de dois dias, ele chegou, quando ele chegou na frente dela, a irmã, ele ficou assustado, ele chamou os familiares novamente, pediu perdão por aquela palavra, ele falou, se ela continuar assim, daqui a três dias eu vou dar alta para ela, alguém estava indo para o leito para esperar a morte chegar, isso é gratificante demais, e quem não vai acreditar, enfim, recebeu alta, hoje está bem demais, feliz, alegre, e é essa ciência que me fez realmente me ajoelhar, e eu estou muito feliz por fazer parte dessa família, e gostaria de deixar uma frase para vocês, bem importante, que mudou a minha vida, antes de fazer a medicina, que eu carrego até hoje, os que caminham na frente, correm o risco de pisar em espinhos, mas são os primeiros a verem a revoada dos pássaros. Muito obrigado, Irma, muito obrigado, adeus, muito obrigado. 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 Obrigado.